Aí quem vai ser o primeiro aí? Aí um olhou pra cara do outro, aí um infeliz lá, um abençoado E o avô falou assim, porra, vamos por ordem de chegada Porra, quem foi o primeiro a chegar na parada lá? Foi eu, o Bush Aí cheguei lá, né mano, já tinha os dois aparelhos de MD Aí ele, você tem aparelho de MD? Pô, não precisava trazer não, falei, pô, trouxe Por causa, quando vocês anunciaram na rádio Falou que tinha que ter E eu falei, porra, vou entrar na porrada ainda por causa disso Ele, por quê? Pô, esses aparelhos é do meu time que eu acho que é um pô, mano, tá maluco Tô de onde? Aí começou Os caras já me conheciam Pô, tô de onde? Sou de Paracambi Pô, tem uma galera de Paracambi que curte os baile funk da Furacão aí Falei, pô, inclusive eu vou no bonde com os caras Tendo montagem, que na época a voz da montagem No meio da montagem o ponto era com a voz do Dennis Papá, 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 Paracambi Essa parte era a voz do Dennis Aí ficou, saiu no CD essa montagem e tudo Ele, então Paracambi, vamos lá Tinha mais de 30 DJs, pra ter noção Era o fundo... Tinha mais de 30 DJs, pra ter noção